tá bom então, um abraço pra você, até mais. Tchau, tchau. Fique agora com outras informações aqui na CBN. Oito e CBN Amazônia Notícias Apresentação Andrei Melo Bom dia a todos, está começando a CBN Amazônia Notícias, primeira edição, hoje dezenove de fevereiro, aqui comigo a jornalista Caroline Magalhães, bom dia Caroline. Bom dia Andrei, bom dia você que nos acompanha nesta manhã, vamos saber agora quais serão as notícias da edição dessa segunda-feira. Unifap divulga hoje o resultado do processo seletivo dos mil e dezoito. Peixes mortos foram mais uma vez encontrados na honra do rio do município Ferreira Gomes no último sábado. As principais ocorrências policiais do final de semana na capital e nos municípios, corpo de taxista desaparecido é encontrado carbonizado dentro de veículo na Norte Sul. E confira também o que será destaque no esporte, primeira rodada do sub-20 e adiada pela Federação Afaense de Futebol. Essas e outras notícias agora no CBN Amazônia Notícias, primeira edição. CBN Amazônia Notícias. Moradores de Ferreira Gomes registraram mais peixes mortos de diversas espécies na orla do município na manhã do último sábado. A situação foi denunciada pela Associação dos Atingidos na barragem que aponta a último sábado também registrou na hidrelétrica Ferreira Gomes energia como causadora da situação. De acordo com o presidente da Antiba, Maron Guimarães, alguns peixes mortos começaram a aparecer ainda na noite da última sexta-feira no rio Araguari. Segundo ele, entre as espécies há muitos filhotes. Moradores de Ferreira Gomes registram mortandade de peixes desde dois mil e quatorze as margens do rio Araguari em uma região próxima a barragem de usina hidrelétrica que fica na orla da cidade de Ferreira Gomes Energia. Rimarães afirmou que hoje pescadores que se sentirem prejudicados vão cobrar medidas mais rigorosas para atividade e até suposta punição na hidrelétrica. Só em dois mil e quatorze foram registradas três ocorrências de mortes de peixes na orla do município. O IMAP emite um laudo na ocasião descartando qualquer tipo de poluição na água por causa da característica do rio que tem grande capacidade de diluir substâncias. O aparecimento de peixes mortos foi sempre atribuído pelos ribeirinhos a manobras irregulares supostamente feita pelas hidrelétricas que tem atividades ao longo do rio. Pescadores fizeram vários protestos em Ferreira Gomes em Macapá para cobrar providências devido aos prejuízos causados. Em janeiro, os ribeirinhos participaram de uma missa como ato contra a falta de providências em relação a grande mortandade de peixes. O Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá declarou em nota que vai enviar uma equipe ao local para fazer os procedimentos cabíveis, o que só deve ocorrer nos próximos dias, devido a equipe estar empenhada na barragem do Garimpo de Lourenço, no município de Calçoene. A empresa responsável pela usina informou que iria se posicionar sobre o caso ainda no sábado, mas obtivemos retorno. O a rede amazônica também tenta contato com a polícia civil para saber se a situação será investigada. E vamos às primeiras informações policiais nesta nossa edição e vamos acionar o nosso repórter Lázaro Gaia, que traz as principais ocorrências policiais deste final de semana. Bom dia, Lázaro. O taxista que estava desaparecido desde sábado foi encontrado morto no ramal da rodovia Norte Sul neste domingo. Quais as informações que você nos traz nesta manhã? Bom dia, Andrei, Caroline, e hoje é você que nos prestigia com a sua audiência no CBN Amazônia Notícias, primeira edição. E duas pessoas que usavam o atalho da rodovia Norte Sul se depararam com um carro totalmente destruído pelo fogo, isso por volta das três horas da tarde de ontem. A polícia foi acionada e no banco de trás estava o corpo de uma pessoa. Pelas características do veículo e também pelo registro de desaparecimento, trata-se do taxista Raimundo Veira Costa, de idade não informada. A família da vítima começou a alarmar o desaparecimento dele no sábado à noite, quando passava das dez horas e ele ainda não havia retornado para casa. O que causou a estranheza em todo mundo, principalmente dos colegas taxistas de São Raimundo, é que ele não tinha o hábito de fazer corridas à noite. Esse crime chocou o estado pelo nível de crueldade utilizada e o corpo da vítima foi incendiado junto com o carro. Caroline. Lázaro, ainda nesse domingo houve outro caso de assassinato em Macapá, dessa vez no bairro Buritizal, foi isso? É isso mesmo, Caroline, e esse crime foi na manhã de domingo, bem perto do meio-dia. Foi numa área de pontes da travessa Manoel Valente dos Santos, no bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. Segundo informações da polícia militar, a vítima, um homem identificado como Fábio Cavalcante dos Santos, de vinte e seis anos, estava bebendo com outras pessoas. Mas então houve uma briga e essas pessoas agrediram ele com várias facadas. Testemunhas ainda chamaram o SAMU, que prestou os primeiros socorros e levou a vítima até o hospital de emergência. Mas a vítima não resistiu e morreu. A PM já identificou um dos acusados, conhecido como Checo, mas ele ainda não foi preso. Durante a ação de fiscalização na madrugada deste domingo, uma equipe do batalhão ambiental da polícia militar localizou cento e sessenta e cinco quilos de pescado vendido de forma irregular no município de Santana. O peixe da espécie aracu está em período de defeso e não pode ser capturado. O produto foi encontrado por volta de quatro e meia dentro de sacos próximo ao porto do açaí, mas o dono do material não foi localizado. O peixe foi levado para inspeção sanitária para posterior doação a entidades filantrópicas. A ação deste domingo foi a segunda grande apreensão de pescado protegido em Santana. Na quinta-feira passada, um homem estava comercializando carne de jacaré e peixes da espécie acari e mandubé. Dando início aos exames de avaliação de condicionamento físico do concurso público para soldado da polícia militar do Amapá, ontem domingo foram eliminados vinte candidatos, sendo quinze faltosos e cinco considerados inaptos, sendo reprovados nas modalidades corrida e abdominal. No total foram convocados para o exame de condicionamento físico quatrocentos e cinquenta candidatos, divididos em três turmas de cento e cinquenta, onde as turmas realizarão os testes durante três dias de atividades. Essa é a terceira fase do processo seletivo que será realizado até o dia vinte e seis de fevereiro. Agora nove e vinte. a revitalização vai ser intensificada pela agora vamos ao primeiro intervalo do Jornal CBN Notícias, primeira edição, daqui a pouco voltamos. CBN Amazônia Notícias só na CBN você ouve Tiago Belotti. O roteiro também é dos E aí o